E aí, DJ L.A. tá ostentando beat, porra E aí, DJ L.A. PJ Sem gracia, sem gracia, sem gracia, porra Sem gracia, porra Sem gracia, porra Sem gracia, porra Vai! Vem por cima de mim, tchereca Sobe por cima de mim, tchereca Vem por cima de mim, tchereca Sobe por cima de mim, tchereca Vem por cima de mim, tchereca É você tá pra lá É você tá pra cá É você tá pra lá, é você tá pra cá, vai É o DJ Eliata, você tá no beat, porra E aí DJ Luapj, sem gracia, sem gracia, porra Sem gracia, porra É você tá pra lá, é você tá pra cá É você tá pra lá, é você tá pra cá, vai É você tá pra lá, é você tá pra cá, vai